Nós não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos viver Não queremos ver o que não temos, nós só queremos viver Sem motivo esperamos, sentimos, nós estamos vivos e é É sobre tudo além do que? Essa é a vida É a vida É a vida É a vida Eu vejo o horizonte e tremo, eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente ganado, eu posso estar correndo do lado errado Mas a dúvida é preciso da pureza e é imitível, tenho certeza